O coronel acompanha o Portal Norte de Notícias. Após sete dias do ocorrido do caso Daisy Brilhante, o coronel do Corpo de Bombeiros, Fernando Paiva Pires Jr., e envolvidos no caso, vê através de notas esclarecer as acusações de agressão e racismo feitas por Daisy de Oliveira Brilhante e sua mãe. O fato que ocorreu no dia 25 do 6, às 2h40 da madrugada. De acordo com a nota, o coronel afirma que quando, na verdade, os acusados a quem foram citados por Daisy, diz que eles que tinham sido agredidos em sua residência pela jovem e que a própria filmava e afrontava verbalmente o coronel Fernando Juno e sua família, ofendendo gravemente a sua honra e de sua esposa, com palavras como traficante, prostitutas, negra, imunda, vagabundas. E informa que já foram tomadas todas as providências cabíveis e que esperam desenrolar das investigações. E para você que quer entender mais sobre essa notícia, clique no link abaixo. Eu sou Aline Vendá, do Portal Norte de Notícias.